Música Ora vive a edição de quarta-feira do seu jornal principal, está no ar, bem-vindo. Estudo recente do MISA Moçambique refere que casos de violação de liberdade de expressão aumentaram neste caso em 80% de 2017 a esta parte. Com o recente ataque às instalações de um jornal da praça, levantam-se as discussões sobre intimidações, as jornalistas, ataque à liberdade de imprensa e de expressão no país, um direito consagrado na Constituição da República. Para jornalistas, o ataque à liberdade de imprensa constitui uma grave violação aos direitos fundamentais dos cidadãos e do Estado democrático e de direito. Moçambique está a tornar-se um Estado onde os direitos dos cidadãos são reprimidos. Moçambique está a tornar-se paulatinamente um país, digamos, ditador. E a ditadura é contrária à democracia. Este escalar do método usado é bastante extremo, porque aqui foi recurso a uma bomba, uma bomba caseira. Quer dizer, falar de bomba, nós estamos a pensar logo num ataque terrorista. Então, é grave. A liberdade de imprensa é um direito constitucional, mas depois, na prática, ela é cerceada, ela é limitada todos os dias. E nos últimos anos a situação tem sido muito complicada, porque a queima da redação do canal de Moçambique é um entre muitos incidentes que aconteceram nos últimos anos. Ora, isto é claramente intimidatório. Para a jornalista e ativista social, Fátima Mimbiri, é preciso que haja desfecho sobre todos os atentados contra jornalistas e grupos de médias. E a Assembleia da República deve-se pronunciar a respeito. Se nós não temos, ainda não aceitamos a ideia da democracia, ainda não aceitamos as críticas, a culpa não é dos jornalistas que cresceram demais e percebem muito bem quais são os seus direitos, reivindicam os seus direitos e fazem uso desses direitos. Essas pessoas que vão se tratar, que vão cuidar de se conformar e aceitar que, em democracia, as pessoas falam, que, em democracia, existem instituições para, em caso de você se sentir lesado por causa de uma notícia, achar que houve uma difamação ou qualquer coisa, você poder ir denunciar estas pessoas. E as instituições de justiça, que são independentes do poder executivo, vão agir de acordo com a justiça. Já o jornalista Fernando Lima faz uma avaliação dos ataques à imprensa dos mandatos de todos os presidentes que dirigiram o país e afirma que, nos últimos dez anos, há um exacerbar de intimidação à classe. Lima diz que não há um comando único e podem existir alas dentro do poder que se dão ao luxo de agir por conta própria. Porque eu não acho que o atual presidente seja particularmente repressivo, seja particularmente antipático em relação à liberdade, nomeadamente à liberdade de imprensa. Portanto, há uma série de fragilidades que caracteriza esta presidência que, quanto a mim, possibilitam estes ataques. Só no ano passado, contabilizaram-se 21 casos de violação da liberdade de imprensa, com destaque para ameaças, agressões e processos-crime. Já os partidos políticos condenam os ataques a jornalistas e empresas de comunicação social no país. Após o ataque recente às instalações do jornal Canal de Moçambique, na cidade de Maputo, juntando a outros casos de intimidação às jornalistas e grupos de média, partidos políticos reagiram e condenaram veementemente a tentativa de se coartar às liberdades de expressão e de imprensa no país. O porta-voz do partido, Frelimo Caifadini Manasse, disse que o seu partido olha com preocupação os ataques à comunicação social. Repudiamos este tipo de atitude macabra e violenta contra o Canal de Moçambique e contra a classe jornalística. E queremos que as autoridades competentes esclareçam este caso, trabalhem para esclarecer este caso, porque somos pela permanente consolidação daquilo que é os ganhos que os moçambicanos têm, que é de ter órgãos de comunicação a darem informação aos moçambicanos. Nós, a Frelimo, distanciamos-nos de qualquer tipo de acolação desta situação, ao nosso partido. E o porta-voz do partido MDM, Lutero Simango, incentiva jornalistas a continuarem a trabalhar e a denunciar as falcatruas que acontecem no país. Quando a imprensa é ameaçada, quando os jornalistas são presos, quando os jornalistas são intimidados, quando se destrói redações de certos jornais. E isso é uma ameaça. É por isso que queremos apelar à classe jornalística moçambicana de que não devem recuar. Segundo um estudo do MISA Moçambique, os políticos são os que mais ameaçam jornalistas e seus respectivos órgãos de comunicação em Moçambique. Seguimos com outras notícias. Transportadores interdistritais na Zambésia ameaçam paralisar as atividades devido a alegadas extorsões na URB. Os denunciantes dizem estar a passar por momentos difíceis devido às supostas cobranças ilícitas protagonizadas por agentes das três instituições durante o exercício das suas atividades. Nós estamos a trabalhar na tentativa de dominarmos aquilo que estamos em dificuldade, controlar aquilo que é a lotação, controlar também o estado da viatura, se reúne condições geralmente para exercer o trabalho. Enfim, eu não sei até o que dizer, porque falar demais parece estar a queixar para as nossas autoridades. Só que às vezes há um certo exagero, porque mesmo quando você está legal, tem que dar alguma coisa. Quando você chega no sítio deste, há de ouvir o senhor não está completo. O senhor tem problema de pagageira, no seu carro não vem no livremente. Mas sabemos que naquele tempo nós pedíamos para ajudar, porque o carro sempre pagageira, a pedir atrás é infração. Pelo menos a nossa troja deixamos em cima. Então, quando encontra lá, como você está completo, dizem que o carro não vem no livremente. Vou lhe passar multa, mas dessa maneira como? Vamos trabalhar como? Vou levar aquela troja por atrás, se atrás também quando abre a porta é infração. Melhor a pessoa deixar em cima. Uma outra situação que deixa indignados a estes transportadores é a que consideram o excesso de postos de fiscalização na via. O dito refresco, temos que dar refresco. Mas refresco na situação em que nós estamos, num trabalho que não rende. Se você for a dar em cada posto, estou a dizer que são nove, em cada posto, se você for a dar refresco, com quanto é que você fica mesmo? E que tipo de receita você vai entregar ao patrão? Nós agora estamos a ter problemas com os patrões. Não, somente eu estou há muito tempo a fazer chapa. Nós saímos daqui, íamos a Nucuadala. De facto, Nucuadala, sempre desde muito, tem tido postos. Chegamos a Nucuadala, somos fiscalizados a Nucuadala. Do outro lado vai para a fiscalização. Tem a sua razão. Agora, você sai daqui, começa daqui do Búfalo, vai no Nucuadala, vai também outro Nucuadala, e vai no Quinta-Girassoli, apanha outro posto. Depois do Quinta-Girassoli, vai na Mocura, apanha outro posto. Depois do Mocura, vai na Malei. Depois de Malei, entra até no Mocuba. Pelo menos se diminuísse, este de Quinta-Girassoli, tanto de Malei, diminuir esses dois postos, pelo menos. Os queixosos dizem que, caso a situação prevaleça, irão suspender a atividade. Já o porta-voz da PRM na Zambésia, desvaloriza as denúncias dos transportadores e diz que os mesmos têm violado regras. O porta-voz da PRM na Zambésia, Sidner Lonzo, diz que os transportadores públicos, quando infrigem regras de condução, são penalizados e, em muitos casos, acabam alegando que estão a ser extorquidos. É preciso referenciar que toda aquela infração cometida a nível de trânsito é passível de multa. E os nossos colegas estão cientes disso. Os nossos colegas aplicam essas multas. O que tem acontecido é que os motoristas, no momento em que está-se a aplicar a multa, acabam tentando, pela via de corrupção, para se eximir desta culpa. Já reportávamos vários casos em que realizámos detenções de indivíduos que tentaram subornar o agente da Polícia de Trânsito para se esquivar desta multa. E nós já temos instruções claras, já temos instruções aos nossos colegas para realizar a detenção imediata deste automobilista que tenta subornar o nosso agente da Polícia de Trânsito. e temos realizado este trabalho e temos frutos. Semanalmente reportávamos casos de indivíduos que foram detidos por corrupção ativa. Lonzo apelou na ocasião aos transportadores a denunciarem qualquer ato que atente contra a ordem durante a circulação na via pública. A fixação desses postos de controle de tráfego rodoviário aqui na província de Zambeza é em decorrência do panorama geral daquilo que são os nossos acidentes de aviação. São pontos estratégicos, pontos vermelhos, pontos que eram susceptíveis à ocorrência de acidentes de aviação. Não há nenhuma cobrança que deve ser realizada. O que está a acontecer é a aplicação de multas. As pessoas têm, muitas das vezes, confundido a aplicação de multas com a cobrança de valores de forma ilícita. E, aliás, apelamos a todos os automobilistas e também aos transportadores e também aos passageiros para denunciar casos em que verificar que algum colega nosso esteja a receber algum valor. É preciso denunciar porque os nossos colegas já estão conscientes daquilo que deve ser o comportamento que norteia a atuação policial, principalmente para os centros de tránsito. Aliás, o porta-voz da PRM assegura que a corporação está empenhada na garantia da segurança e tranquilidade pública. Da Zambésia, arrumamos a cidade de Tete, onde mototaxistas queixam-se de prejuízos devido à suposta má atuação da Polícia Municipal. Mototaxistas da cidade de Tete queixam-se da Polícia Municipal colocar pente fino na fiscalização levada a cabo pela corporação. Alguns mototaxistas entrevistados pela nossa equipa de reportagem dizem que esta situação está a trazer grandes transtornos naquilo que é receita diária. Está a comprometer muito. Outra coisa, estamos ainda nas casas de renda, outros também, então estamos sempre ainda a chorar por causa dessas coisas. Não sei o que vamos sobreviver por causa disso ali. Quando me exigiram o documento da moto, eu mostrei todos os documentos porque eram cópias. Então, dali, o chefe ali é que pede, peça os originais. Eu falei, os originais estão com o dono da moto, mas sim, deixem entrar em contato para poder trazer os documentos. Levaram a chave, tiraram a chave da ignição, me obrigaram para poder estacionar a moto, estacionei, chamei o dono, o dono entrou aqui, já está em contato com ele, em consenso com ele, mas ainda nada que está a dar. Tinha saído para Canangola e a minha moto me pegara, pegara-me sobre o livrete. Se me prenderam essa moto, eu assim já fui lá tratar o livrete, já se fosse assim, ainda me disseram qual valor vou pagar lá. Este taxista condena a forma que a polícia municipal está a efetuar a operação deixando em dúvidas no que consiste a mesma. Eles teriam uma única decisão, dizer o que está a faltar aqui é isso, e tem de fazer isso, se é para tratar documento ou, por exemplo, aqui estou a dizer entregui a cópia, eles estão a dizer que as cópias têm de ser reconhecidas, mas aquela não me disse que poderiam ser a cópia reconhecida, me exigiu os originais, então. É uma coisa sempre um pouco assim ao contrário, não sei. Você fica sem saber o que eles querem para fazer, sim, exatamente isso. Os mototaxistas pedem que haja tolerância na situação, tendo em conta o momento que se atravessa. A coisa está a ser muito dura, pode ser muito dura, muito dura mesmo, não está mesmo, se é muito leve, não está muito. Pelo menos tem que haver um bocado de liberdade, porque as coisas não estão bem. Principalmente, se formos assegurar as motinhas e conseguir, pedimos uns 50 para conseguirmos comprar um carilho para sustentar as nossas casas. mototaxistas reivindicando a dura atuação da Polícia Municipal na cidade de Tete. Reagindo, a Polícia Municipal em Tete diz que o reforço das ações de fiscalização visa manter a ordem. Mais de 100 motorizadas foram apreendidas pela Polícia Municipal na cidade de Tete no âmbito da fiscalização levada a cabo pela corporação. Esta iniciativa consiste em fiscalizar a documentação da motorizada, uso de capacete e alteração de tubos CAP. Hermelindo Soal, a chefe das operações da Polícia Municipal de Tete, disse que esta operação irá desencorajar os incumpridores que tendem a criar várias consequências. A nossa fiscalização tem como objetivo fiscalizar todo aquele que se coloca na via pública sem o uso de capacete, aqueles que têm falta de documentação regularizada. Temos um outro problema que parece ser novo, mas que nós já identificamos, alterando o escape das motorizadas, criando uma poluição no ambiente, isso me refiro na cidade, nas zonas, nos bairros, porque em algum momento isso perturba o sossego dos nossos munícipes. Soala acrescenta que a fiscalização verifica-se em vários pontos da URB e será uma ação contínua. Isso preocupa também o comando da Polícia Municipal, por isso que nós não vamos parar, vamos de uma forma sistemática, no sentido de parar com essa problemática, e isso não é satisfeito, acredito eu, para todos. O chefe das operações da Polícia Municipal de Tete, apela aos mototexistas na observância daquilo que é a postura camarária. Eu penso que o apelo fica não só para os mototaxistas, mas para todos aqueles que têm um meio igual a deles, dizer que o comando da Polícia Municipal, ou seja, a Polícia não está contra a população, a Polícia não está contra se calhar nenhum indivíduo singular, mas apenas nós estamos a exigir aquilo que está tipificado no nosso código de postura. Lembra-se que a situação de alteração de escape de motorizada na cidade de Tete virou moda e o que está a criar poluição sonora na URB? Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias para TV Sucesso. No âmbito da proibição de venda informal, concretamente na Avenida Marginal, a Polícia Municipal apreendeu uma carrinha carregada de lenha. No âmbito da intensificação das atividades de proibição de venda na via pública, a Polícia Municipal na cidade de Maputo aprendeu na manhã desta quarta-feira uma viatura com elevada quantidade de lanho. O portavoz da Polícia Municipal alega que a pressão deste produto visa desencorajar a venda em locais impróprios. Desde respeito à organização do setor informal que está sem curso neste momento, toda atividade deve estar num sítio, devem estar agrupados para poderem exercer as suas atividades. E lenho também é um dos produtos que está abrangido neste tipo de situações. Devem estar agrupados em sítios recomendados pelo Conselho Municipal ao invés de comercializarem ambulantemente porque estão operando uma violação da postura sobre a venda ambulante e também de ocupação de espaço. Para além do lixo que muitas vezes nós temos visto ao longo da venda marginal, em que depois da venda deste mesmo produto temos visto questões de higiene que pode ser exercida mesmo nos mercados é possível. O porta-voz sublinha que a venda de lenho na via pública é uma violação e desobediência à postura municipal. não há nenhuma alegação ele é um fornecedor ele é um fornecedor estava mesmo em direção da Prado Costa do Sol é um indivíduo que já nós já tínhamos conhecimento mas apenas hoje foi possível interpelar mas é uma viatura que sempre fez esse trabalho tivemos várias denúncias mas apenas faltava-nos um momento para nós podermos interpelar mas hoje foi possível. Laia acrescenta que para além da violação da postura municipal o proprietário do lenho apreendido cometeu outras infrações. A viatura não é apropriada para o transporte deste produto é uma viatura que foi apenas improvisada retirou algumas cadeiras para poder melhor aumentar o número de lenho violando outras violando a postura sobre o transporte de carga porque o transporte de carga não é nessas condições deve estar autorizado para transportar essas quantidades deve pedir autorização ao Conselho Municipal então estamos perante infrações cumulativas transporte de mercadoria sem devida autorização e o fornecimento deste mesmo produto sem devida autorização quer dizer é um leque de infrações mas nós cadastelaremos tomar medidas. Recorde-se que o lenho era frequentemente vendido na avenida Marginal junto à praia da Costa do Sol nas Carinhas de Mão Volguchovas. E o proprietário do lenho apreendido diz que o ato não tem razão de ser uma vez que na URB não há locais apropriados para a venda do mesmo. Chama-se Justina Eusébio 44 anos de idade vive no bairro do aeroporto vende lenho há 15 anos na via pública na cidade de Maputo esta quarta-feira caiu nas mãos da polícia municipal por este tipo de comércio na via pública entretanto mostra-se desapontado com a decisão das autoridades Sim, me apanharam com esse produto eu o levava para Maguanine para fazer as vendas então me prenderam enquanto eles proíbem enquanto exatamente eu não levava para lá só que também há muito tempo que nós pedimos a ele para nos dar as formas como que podemos vender como agora é o tempo do Covid-19 os miúdos lá vendem sem sem material adequado não lavam as catanas essas coisas mas nós queremos eles nos darem as nos darem como que podemos fazer para conseguirmos vender Eusébio diz que a comercialização de lanho tem como principal alvo os turistas por isso é praticável fora do mercado e além disso o nosso produto não se pode vender dentro do mercado porque esse é o produto do turismo quem compra são os turistas que vêm passam pela rua essas coisas todas pelo menos se fosse que nos dava um mercado pelo menos na praia ou outro sítio que um lugar que os turistas sempre passam daí nós viemos a catar a medida No contexto reconhece que a viatura usada para o transporte e comercialização do produto é inapropriado mas felo para sobreviver Sim reconheço reconheço sim não tenho outra alternativa pelo menos para ter de comer e também dar os meus filhos em casa eu não fiz nenhuma remoderação somente eu carreguei atrás outro produto como a dupla cabina meti nas cadeiras de trás A polícia municipal na cidade de Maputo avisa que vai continuar a apertar o cerco contra a venda de lanho e de outros produtos na via pública Moradores do bairro Machazine no posto administrativo de Xilembene na província de Gaza denunciam suposta burla no acesso à energia elétrica O grupo de moradores diz que a cobrança do valor monetário que varia de 2.500 a 3.000 meticais era direcionado à compra de postes e cabos elétricos para a expansão da rede elétrica no bairro Machazine segundo informou a comunidade o líder da comunidade e o grupo da comissão que responsabilizou-se pela recolha dos montantes no bairro aqui no nosso bairro temos problemas de eletricidade aqui na zona de Machazine não temos eletricidade no terceiro bairro só nós falamos com essa gente de comissão essas comissão todas disseram nós devemos tirar fomos roubados mesmo eles roubaram o nosso dinheiro então o que vocês querem? nós queremos o nosso dinheiro queremos o nosso dinheiro porque a energia acho que já já está ainda esta comissão organizou-se para roubar dinheiro da população? às vezes é assim mesmo apesar da energia então eles disseram que nós deveríamos contribuir para a família só nós tiramos esse dinheiro então nós tiramos esse dinheiro eles disseram que ia comprar aquele imposto para a gente pôr energia então nós tiramos o valor depois de tudo nós veremos que a energia não deveria ser pago quando nós já havíamos o dinheiro então eles levaram o dinheiro o dinheiro ainda não voltou então nós precisamos desse valor agora sim 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 fomos roubados mesmo os moradores dizem que a situação é de conhecimento do líder da comunidade Alberto Coça e a chefe do posto e esta por sua vez recusa-se de participar o caso ao administrador do distrito de Choco Sim, muitas pessoas quase esta zona toda as truas de bairro são muitas pessoas que não receberam esse dinheiro sim, sim muitos já tem até agora ele não fez nada para nós até que nós descobrimos que estamos roubando o nosso dinheiro porque isso tudo não é para nós tirar dinheiro contactado o grupo da comissão e o líder da comunidade não mostraram simpatia com a imprensa e decidiram não falar sobre o caso alegando não estarem autorizados para o efeito e os moradores reportam que vão continuar a exigir o seu dinheiro até lograr os seus intentos por sua vez o chefe do posto administrativo de Chilembene distancia-se da suposta burla e diz estar em curso um processo de expansão da rede elétrica no bairro Machazin A chefe do posto administrativo de Chilembene Guilhermina Rodrigues disse em contato telefónico que as acusações que pesam sobre ela são infundadas e nada sabe sobre a alegada cobrança ilícita de valores monetários às comunidades com finalidade de pagar postes e cabos elétricos Aqui é para saber se de facto é verídico ou não e se haver não sei não posso precisar não sei cobranças ilícitas disso aí não não tenho conhecimento Ok portanto as autoridades locais não sabem de nada deste assunto Eu só digo que não tenho conhecimento se ocorreu cobranças ilícitas em Machazin não nós não temos conhecimento disso A fonte assegura que está em curso o processo de expansão da rede elétrica naquele bairro do posto administrativo de Silemene no distrito de Xocue Em mídia da A saúde de Armindo Tiago repudia o comportamento da sociedade face à evolução do novo coronavírus no nosso país O governante reitera por isso a necessidade do reforço das medidas de prevenção a esta pandemia global Os casos de infecção por coronavírus continuam a aumentar em Moçambique Com a passagem do nível de transmissão esporádica para a transmissão comunitária nas províncias de Nampula Cabo Delgado e mais recentemente em Maputo as autoridades de saúde mostram-se preocupadas com o comportamento de risco O responsável da pasta de saúde Armindo Tiago não tem dúvidas que as novas infecções resultam da utilização irresponsável dos meios de prevenção individual contra o inimigo invisível o coronavírus Como governo e como área que tutela a área de saúde a preocupação tem sido sempre a de engajar a sociedade para tomar e adotar comportamentos que possam permitir a preservação da saúde a prevenção da doença e a promoção da saúde E para inverter o quadro Tiago exorta todos os setores da sociedade a adotar comportamentos que contraponham o aumento galopante dos casos Agora devem ser usadas devem ser usadas para prevenir infecção pelo coronavírus para você para a sua família e para a sua comunidade O ministro da saúde falava esta quarta-feira em Maputo durante a doação de artigos médicos por parte da comunidade religiosa e empresarial para reforçar o combate à covid-19 Aí está o ministro da saúde preocupado com o aumento de casos da covid-19 no país Seguimos com outras notícias Aumentam casos de intoxicação devido ao uso tradicional de medicamentos na província de Inhamban Em Inhamban as crenças culturais estão a comprometer a vida de muitos pacientes ou seja os doentes antes do hospital primeiro vão ao curandeiro para a terapia um cenário que tem sido frequente nas comunidades que se encontram distantes das unidades sanitárias O hospital rural de Scucreba X diariamente recebe doentes transferidos dos distritos circunvizinhos com quadro clínico nada agradável por conta de ingestão de grandes dosagens de medicamentos tradicionais Então a população primeiro vai à procura deles são dadas algumas medicações que fazem e ficam um tempo com eles e quando não resolve é que vêm ao hospital muitas das vezes já intoxicados que ao chegar ao hospital não dizem o que fizeram em casa e nós aplicamos a nossa medicação e estes dois tratamentos criam interações negativas nocivas para um corpo debilitado já porque já estava doente e temos tido maus resultados com isso muitas muitas tantos de crianças adultos temos temos e isto aqui apelar a nossa comunidade apelar a todos vão ao hospital e ao chegar no hospital digam não tenham medo de dizer ninguém vai vos punir ou vai deixar de tratar porque disse-nos que tomou alguma coisa aí nós ficaremos a saber como é que vamos agir nós vamos responder até o ponto onde nós somos autorizados a responder ou nós podemos responder porque dar informação as pessoas procuram primeiro o curandeiro para o tratamento Micaílo Julaia fala também de muitas vezes as mulheres gestantes trocam as consultas pré-natais com ingestão de medicamentos tradicionais desde a maternidade a mulher que vai lá dar parte vem andar mas antes passou em algum sítio as crianças temos o hábito de pôr qualquer coisa no cordão umbilical provoca um tétano neonatal perdemos aquela criança e vai perder no hospital se está com diarreia nós preparamos algumas coisas vamos dar se calhar o medicamento até pode não ser grande coisa mas as quantidades que forem a dar isto também implica muito não basta só medicamento mas também as quantidades aí é que temos um problema está no direito de fazer questões e submeter a queixa esclarecimento e quem sabe depois do esclarecimento essa mesma sociedade civil irá nos ajudar se estivermos a lado a esta altura terminamos o jornal principal já sabe a seguir marcas de vida a sua telenovela boa noite e até amanhã a próxima e aí Música Música Música